Olá a todos, tutorial WebDev nº 81, vídeo 3147. Vamos ver hoje lição 5.4, identificando o usuário, o Google Air do usuário, parte A. Vamos entrar no projeto Meu WebDev Site Gerenciar Produtos Amaril. Esse projeto se encontra no repositório em dev. Vamos clicar no Meu WebDev Site e estamos dentro do projeto. Lição 5.4, identificando o usuário, o Google Air do usuário. Essa lição vai te ensinar os seguintes conceitos. Qual é o Google Air do usuário? Integrando o Google Air do usuário, configurando o Google Air do usuário e verificando o Google Air do usuário. Visão geral, um site pode ser usado por diferentes colaboradores com diferentes perfis. Às vezes é necessário definir diferentes níveis. De acesso de acordo com o usuário da web. Cliente, vendedor, gerente, por exemplo. Vejamos um exemplo simples ao implementar um site de business e o site propõe os seguintes recursos. Lista de preços, modificação de lista de preços, entrada de pedidos e gerenciamento de clientes. Os acessos variam de acordo com o usuário da web. Alguns exemplos. Os usuários da web podem ver a lista de preços e fazer pedidos. Os vendedores podem ver a lista de preços, fazer pedidos e criar novos clientes. Os diretores de vendas têm acesso a todas as opções. O WebDev permite gerenciar esses diferentes níveis de acordo por meio do Google Air do usuário. Vamos incluir o Google Air do usuário em nosso site Full WebDev Site. No caso, para quem já me acompanha desde o início, meu WebDev Site Gerenciar Produtos Amarildo. E vamos configurar para limitar o acesso à página de adição de produtos. Integrando o Grupo Air do usuário. Para incluir o Grupo Air do usuário no nosso projeto, nós vamos em Projeto e vamos clicar no Grupo Projeto em Grupo Air do usuário. A janela para configurar o Grupo Air é exibida. Vamos clicar aqui em Projeto, Grupo Air. Aqui em Integração, vamos selecionar Automático User, Grupo Nemo, Recomendado. E vamos marcar Enabling. No painel Integração, que é aqui onde nós estamos aqui, seleciona as seguintes opções. Grupo Air do usuário automático. Então foi aqui que a gente clicou, Automático User. Abilite o Grupo Air do usuário integrado. Então foi aqui que a gente marcou aqui, certo? Marcar, essa opção, Enabling. Observação. Quando o Grupo Air do usuário integrado não é usado, uma página de conexão padrão é proposta. Se o usuário digitar seu login e senha, ele terá permissão para acessar o site. Quando o Grupo Air do usuário integrado é usado, o modelo de controle específico é disponibilizado para o desenvolvedor. Esse modelo de controle é usado para incluir na página um link que permite ao usuário se conectar. Apresentaremos a solução nesta lição, porque ela é flexível e pode ser facilmente incluída. Vamos validar uma mensagem exibida indicando que o usuário supervisor é criado por padrão. Observação. Existe um único usuário por padrão, o supervisor. Durante a primeira inicialização do site, conecte usando o login supervisor e senha supervisor. Valide. O Grupo Air do usuário está integrado no projeto. Observação. Nesse exemplo, manteremos todas as opções padrão. Várias opções também podem ser configuradas. Consulte o Grupo Air do usuário para obter mais detalhes. Então, o automático está marcado, o enable está marcado e vamos dar um OK. Está configurando as páginas. Aqui ele está dizendo que o administrador foi criado. O usuário nome vai ser supervisor e a senha supervisor. Vamos dar um OK. Próxima lição. Vamos configurar o Grupo Air do usuário. E aí, pessoal. Mais uma aula finalizada. Valeu. Tchau.